Quero agradecer a população que acredita no trabalho do deputado estadual Giovanni Raitinho e desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo e que Papai do Céu abençoe a vida de cada um e não poderia deixar de agradecer o trabalho magnífico da TV Alerj de vocês que estão sempre nos dando suporte, visibilidade para o povo que acredita em nosso trabalho. Um beijo gente, grande abraço. Legenda Adriana Zanotto